Beleza, povo abençoado de Deus! Aqui é o Flávio! E aqui é o Caís! E o Levitas Pai! Filho, olha só que coisa boa! Trazendo mais uma nova composição! Olha isso pra você, lembrando que este canal será exclusivo de novas composições da dupla. Então se você estiver montando aí o seu símbolo, o seu EP, é aqui que você vai encontrar o seu repertório. Então aproveita, já entrou no canal, se inscreva, comente aí no vídeo, compartilhe este vídeo para os seus amigos também se inscreverem aí no canal e assistirem tudo o que a gente postar. E ative o sininho de notificação para você receber tudo o que a gente posta aqui, tá bom? Deus abençoe! Imensidão de dor, autoria, Caíso Santos e Cláudio Santos. Mais um dia, sinto que o tempo está parado Meu coração está amado Por conta das feridas do meu passado Com os meus erros Parando pra pensar Vejo que eu nunca consegui superar As lutas que sempre estão vindo pra me derrubar Para a minha força ainda dominar Me dominar Me perdendo Nesse tempo Estou no vento Nessa imensidão Estou escurecendo Vou dar pra ver Sem agarrar Nessa imensidão De todo o meu Senhor Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Olhe para o céu Podes contra todas as estrelas Mensurar A sua grandeza Veja que em mim Não há fraqueza Tenha certeza Esse vento Estou te dando Um livramento Mostrando pra você O amor Não há barreiras Pra impedir Eu agir É só confiar em meu filho Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Neste vento Estou te dando Livramento Livramento Mostrando pra você O amor Não há barreiras Pra impedir Eu agir É só Confiar em meu filho Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Jesus Jesus